Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós conversamos com pesquisadores da área de comunicação. Nossos convidados participaram do Intercom Sudeste 2013, o Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizado pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Quem conversa com a gente neste programa é o professor Luiz Cláudio Martino, docente dos cursos de comunicação da Universidade de Brasília. As teorias e a epistemologia da comunicação são temas de seus estudos. Professor Martino, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Professor, o que estuda a comunicação? É uma pergunta muito fácil e há várias respostas para isso. Primeiramente, eu preciso entender que a comunicação não é alguma coisa tão conhecida como parece à primeira vista. Ela sofre um processo histórico longo, vem praticamente da antiguidade, onde já era constatado o processo de comunicação, mas não tinha importância, não tinha importância que nós temos hoje, que nós damos hoje, atribuímos. Então, a profamável comunicação, o termo, aparece como uma gíria de mosteiro no século V. Ou seja, um termo que hoje para nós parece tão banal, tão importante, a antiguidade nunca marcou esse termo. Ela permaneceu praticamente, o termo permaneceu praticamente desconhecido. O que se tinha no lugar eram outros termos, como retórica, oratória, linguagem, todos sabem que o homem fala, mas comunicação não era um termo marcado. O termo sofre diversas evoluções ao longo dos séculos que se seguem, praticamente ligado a comércio, a contato cultural, as trocas no sentido amplo. É só no final do século XIX, para ser mais preciso, no último quarto do século XIX, quando aparecem os grandes jornais, os jornais modernos, é que nós vamos ter um processo de comunicação que vai realmente se destacar dos outros e que vai dar ensejo a novas qualidades do processo, novos atributos que vão levar, então, a uma sociedade que vai destacar a comunicação. Hoje a comunicação é notória, todos falam de comunicação, ainda que há uma disputa em relação ao que é exatamente o ponto da questão, mas qualquer um na rua, o homem comum, os acadêmicos de diversas disciplinas, da filosofia a todas as ciências humanas, e minhas ciências naturais se interessam pela questão da comunicação. E dentro da universidade, professor, que objeto de estudo é este da comunicação? Então, eu acho que cabe muito à universidade se desmarcar, se desmarcar do senso comum e procurar entender o porquê dessa novidade. E eu acho, na minha opinião, claro, há várias respostas, como já tinha se comentado, é que há uma novidade realmente muito grande. Nós temos, a partir do século XIX, uma intervenção da tecnologia nos processos que fundamentam a comunicação humana. Então, a comunicação humana, que praticamente é uma coisa inerente ao homem, inseparável do homem, o próprio conceito de homem está muito ligado à questão do simbólico, que é adquirido através da linguagem, do contato, da troca, passa, a partir do século XIX, a receber uma atribuição ou uma conotação muito particular, enquanto tecnologia. Então, nós alteramos, nós fizemos alguma coisa que é significativa mesmo no plano evolutivo do homem, como alguns autores já destacavam com os antropólogos no começo do século XX, como Adrien LeRouin-Gohan, um eminente antropólogo francês, já destacava que essa mudança de natureza no processo de comunicação, apesar de não puxar mais exatamente assim, mas podemos atribuir a ele, é alguma coisa que equivale a uma mutação no plano da evolução humana. Os processos tecnológicos, eles alteram a natureza da comunicação. Rapidamente, a questão de tempo, espaço, notoriamente foram profundamente transformadas. E nesse sentido, professor, dentro da universidade, esse campo de estudo múltiplo, complexo, que tem várias definições, se defende a ideia da comunicação em consciência? Sim. Que vem o estudo da epistemologia da comunicação, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser a epistemologia. Não é a única maneira de se entender a comunicação, mas é essa que me parece a mais interessante. Por quê? Porque justamente é a tentativa de aproximar essa compreensão desse fenômeno das ciências sociais, mas não de uma maneira que o processo seja reduzido a alguma disciplina já existente. Então, nós vamos reduzir a comunicação ao que a sociologia estuda, o que a antropologia estuda, ou a psicologia estuda. O fenômeno tem uma novidade, que é realmente necessário novas condições, um novo arranjo do conhecimento. Então, uma transformação mesmo das ciências sociais, o espaço das ciências sociais, para abrigar mais uma disciplina, mais uma forma de abordar, que não repete as outras. E que vai tratar, então, exatamente o que eu colocava, a questão da tecnologia no plano da comunicação. Veja, a tecnologia, alguma coisa hoje também em voga. Muitos destacam a tecnologia como o elemento mais importante da nossa época. Pode ser, sem dúvida, é um traço muito marcante, significativo. Mas a tecnologia da comunicação, é assim que devemos entender os meios, a tecnologia da comunicação, ela entra num domínio completamente novo. Veja, qualquer objeto técnico, ele faz uma transformação no mundo, ele opera uma ação no mundo, no mundo físico. Os meios de comunicação operam uma transformação no mundo simbólico. Nós temos aí uma diferença de tecnologia que dá um sentido completamente diferente à tecnologia. Então, essa é a novidade. Aparece uma tecnologia do simbólico, que estava embutida, estava escondida, embotada, que a partir de uma sociedade complexa como a do século XIX, vai destacar essas potencialidades de uma tecnologia do simbólico. E um pouco mais dessa tecnologia do simbólico, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos Especial Intercom vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos. Este é mais um programa da série especial com pesquisadores da Intercom. a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Conversamos hoje com o professor da UNB, Luiz Martino. Professor, falamos da importância da tecnologia ao se defender a comunicação, ao se fazer comunicação. E o senhor trabalha com a comunicação na era da simulação tecnológica. Explica para a gente um pouquinho. O termo simulação, ele é uma continuidade, discussões mais profundas de um termo já conhecido na filosofia da técnica desde o final do século XIX também, mas pouco utilizado. Só vai ganhar reconhecimento com McLuhan, que é o termo extensão. Mas vários autores de diferentes áreas trabalharam nesse conceito. Por exemplo, prótese, órgão funcional externo que vem da neurofisiologia russa. Enfim, exteriorização da antropologia. Há inúmeros conceitos, pelo menos cinco importantes. Eu propus o termo simulação para, de certa forma, superar algumas deficiências, completar alguns aspectos desses conceitos. Mas todos remetem a um elemento essencial, que é a relação entre tecnologia, corpo humano, ou tecnologia e homem. Como eu dizia, uma tecnologia convencional, como martelo, um automóvel, produz uma ação sobre o mundo. Por quê? Há um acoplamento que passa pelo corpo. Então, por isso, muitas vezes é dito que o martelo é a extensão do punho, porque a mão é substituída como estrutura de impacto. O martelo faz o impacto. O automóvel, de certa forma, substitui as pernas enquanto função. Ok. Podemos colocar essa questão para a tecnologia do simbólico. O que substitui um objeto técnico com uma televisão? O que substitui um objeto no que? No corpo humano, no homem, substitui um objeto com uma fotografia. Algumas tecnologias a gente percebe facilmente. Por exemplo, fotografia, a relação olho-fotografia é muito forte. Mas e a televisão? A televisão, ela substitui uma rede de informação. Então, a televisão, ela, de certa forma, reconstitui a consciência humana num plano tecnológico. A tecnologia, ela traz uma visibilidade social que não podia ser alcançada, a não ser pelos teóricos da sociologia. A sociedade só era visível através de conceitos. Então, somente cientistas sociais, através de seu aparato teórico, conceitual, podiam alcançar uma concepção de sociedade. sociedade. Sociedade não é um conceito intuitivo, como nós acreditamos. Os sociólogos tiveram muita dificuldade de provar que ela existe, porque ninguém acreditava. Mas o que acontece a partir de tecnologias como TV, cinema, rádio, mesmo jornais, que antecedem tudo isso, a sociedade se materializa. Qualquer um de nós pode viver e ter acesso à sociedade. A partir desse momento, nós não somente temos uma representação, mas nós começamos a adaptar nossas ações em relação a essa representação. Então, isso transforma completamente o elo social. Por isso que alguns falam de sociedade na informação, comunicação. Porque o próprio elo social acabou acabou sendo transformado por essa tecnologia do simbólico. E o papel, professor, dos meios de comunicação, fazendo uso dessa apropriação, da tecnologia, de uma representação da sociedade? Então, o termo que você usa, apropriação, já faz parte de uma corrente, já faz parte de uma corrente de pensamento. Isso introduz a ideia de uma, seja de uma apropriação, não tecnológica, mas ideológica, no sentido de que o poder, estruturas de poder, podem se aproveitar dessa materialidade da comunicação e usar para determinados fins. Isso existe, isso realmente é muito importante. Mas também há outras correntes que mostram, dentro de estratos mais profundos da realidade, que não é possível controlar a tecnologia. Então, há várias alternativas para se pensar o que seria essa apropriação. E se é possível se apropriar realmente da tecnologia. Então, há correntes que acham que a tecnologia é a que nos domina. Há outros que dizem, não, na verdade, a tecnologia é simplesmente um efeito do homem. Então, esses são dois extremos, dois posicionamentos. Mas, é bem provável que nenhum dos dois esteja corretos. E eu acho que muito, a tendência hoje é tentar superar essas duas respostas fáceis e entender melhor que esse elo social, ele é constituído, a trama do social, é constituído, intrinsecamente, internamente, intimamente, pela tecnologia da comunicação. E aí, essa tecnologia da comunicação, como fica a relação na produção de um conteúdo que chega a um determinado receptor de um produto midiático, que seja um telejornal, que seja um programa de rádio, um programa de entretenimento na televisão? Sim. Claro, aparece, antes de mais nada, uma dependência. Então, os indivíduos, no exercício da sua autonomia, que é o que a própria modernidade tem como novidade, os indivíduos são convocados a exercer uma autonomia em diversos planos, econômico, político, cultural. Muito bem. Os meios de comunicação são a contrapartida dessa autonomia. Então, é isso que traz a complexidade, porque nós não estamos falando simplesmente de alguma coisa que o indivíduo usa, ou que um poder pode dispor. Estamos falando de estruturas mais profundas, que realmente vão nos níveis mais profundos da nossa realidade, e alteram o sentido da realidade. Eu posso dar um exemplo muito simples. Quando a fotografia introduzida, se acreditava que a fotografia era um documento. Eu bato uma foto, digo, logo existiu. Eu tenho uma foto, isso prova que existiu. Muito bem. Na sua trajetória de evolução rapidamente, em cerca de 50 anos, a fotografia inverte o sentido. Eu tenho uma foto, logo eu não sei o que é a realidade. Eu não sei se existiu ou não. Eu não sei nem se isso é possível. Então, a fotografia está mostrando aí a nossa relação com o real está se transformando. Então, esse é um grande desafio. Nós temos uma experiência de realidade, através dessa tecnologia, dessas novas condições do simbólico e da tecnologia, que outras gerações, outros séculos nunca conheceram e desconfiaram. Então, há um aprendizado muito rápido, tanto para aqueles que usam, como para aqueles que pensam a tecnologia. E aí, a gente conversa um pouco sobre esses usos e desafios no próximo bloco. O Diálogos Especial Intercom vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. O Diálogos está de volta e, nesta temporada, nós falamos de comunicação com pesquisadores da área. Conversamos hoje com o professor da Universidade de Brasília, Luiz Cláudio Martino. Professor, a tecnologia está na sociedade, falamos disso no bloco anterior, mas como que ficam os usos dessa tecnologia por parte desse público que tem contato com os conteúdos midiáticos e que hoje não é tido mais como mero espectador, mas que também pode participar desse processo de comunicação? O conceito de uso tem sido muito questionado. Nos anos 90, a sociologia, principalmente de vertente francesa, serviu muito desse termo para colocar uma entrada, uma abordagem, onde a tecnologia seria determinada pelos usos sociais. Então, muitos insistiam no papel das apropriações das tecnologias por parte dos usuários. Eu não compartilho essa visão. Não que ela não exista, que ela não seja boa, mas acredito que há outras dimensões ainda pouco exploradas e que merecem atenção. Então, particularmente, que nós não podemos nos apropriar inteiramente da tecnologia, a não ser que nós também sejamos integrados dentro de sistemas técnicos. Então, a questão não é simplesmente alguém que está fora de um sistema e que pode, segundo suas necessidades e interesses, dispor da tecnologia. Não é possível. Isso não acontece. Então, por exemplo, nós comunicamos, os meios de comunicação, e essa é uma questão teórica que muitas vezes confunde, os meios de comunicação, eles nos atingem mesmo lá quando nós não fazemos uso nos meios de comunicação. Então, nossas conversas, nossas ações, nossos comportamentos, já incorporam aquisições dos meios de comunicação. Uma influência indireta seria, professor, ou não? Direta mesmo. Então, a pauta das nossas conversações, como você sabe muito bem, é aquela que vem dos meios de comunicação. Não há uma ruptura entre processos de comunicação tecnológicos e não tecnológicos. Não há um fora. Não há um espaço onde a tecnologia funciona e outro que ela não funciona. Isso que é importante. Porque a apropriação, me parece, que passaria por uma possibilidade de exterioridade, de conseguir estar fora ou conseguir um espaço neutro, onde eu poderia ver a tecnologia e me servir nela. Isso não é verdade. Não acontece. Então, há modificações muito profundas no nosso psiquismo, nossa subjetividade, e que não podem ser da ordem simplesmente de um interruptor, liga e desliga. Há uma continuidade nesse processo. E dentro dessa continuidade, professor, o público hoje, ele é cada vez mais crítico, mais reflexivo, frente a esses meios, porque ele entende as tecnologias ou não? Ótima pergunta. Normalmente, se acredita que a crítica é uma defesa contra os meios. Não há defesa contra os meios. Primeiro, porque os meios não são um ataque. Começamos daí. E segundo, que a crítica não pode fazer mais do que nos ligar aos meios. Toda vez que nós criticamos, nós estabelecemos um elo com esse objeto. Não uma independência. Então, é necessário fazer uma distinção entre um plano do conteúdo que é percebido, um conteúdo da comunicação que nós percebemos, discutimos, criticamos, analisamos, concordamos, e um outro plano mais profundo, onde o conteúdo não é importante. É o próprio fato de estarmos conectados a esses meios. de fluxos comunicacionais nos atingirem sem que nós possamos contravar esses fluxos. Então, hoje, por exemplo, e aí uma inversão que podemos perceber como o momento histórico é muito diferente do que a humanidade tem vivido, até o século XIX, aproximadamente, toda a questão do homem era como se comunicar. Um grande esforço, toda a inteligência do homem está mobilizada para isso. Qualquer um que tem um celular hoje sabe que o problema é como não se comunicar. Como, claro, comunicar é importante, mas como filtrar a comunicação? Como não se tornar acessível a tudo o que acontece? Ou a todos que querem entrar em contato conosco? Então, nós começamos a ter problemas inversos ao que foi o da humanidade, da história da humanidade. Isso mostra, claramente, que nós estamos diante de processos que não são banais ou naturais. São próprios de certos contextos, sócio-históricos e tecnológicos, que vão trazer problemas novos e em uma nova condição do humano. E como resolver parte desses problemas, professor? Eu acho que a questão não é resolver, porque o problema não é propriamente aquele de uma resposta no sentido de uma solução como uma deficiência, um problema, alguma coisa dessa ordem. Eu acho que é, antes de mais nada, entender. E problematizar? Sem dúvida. E a universidade está caminhando para isso, professor? Eu acho que sim. Mas não que ela seja uma garantia disso. O pensamento não é garantido simplesmente por aqueles que se dizem que vão, que prometem fazer isso. Então, aí o grande desafio, o desafio da própria universidade é entender o seu papel nisso. Eu acho que hoje temos um movimento um pouco na contramão desse sentido, porque se espera da universidade, o cara não pode dar. Se espera da universidade, que ela seja cada vez mais parecida com a sociedade. Que ela responda a anseios, a problemas, a questões imediatas da sociedade. Eu acho que esse não é o melhor papel dela. Ela pode e deve fazer isso, mas ela tem que ser preservada também em um espaço de independência, porque é ela que tem a missão de justamente ir um pouco mais a mim. E apontar como pioneira, como batedor, quais são as questões que o presente agora não consegue captar, ou nas suas exigências imediatas, acabam desvirtuando e acabam impedindo a reflexão mais profunda. A universidade teria, então, um olhar de fora e um olhar de dentro, dentro desse fenômeno da comunicação? Necessariamente. Mas esse de fora é que está cada vez mais difícil. Então, é como se a universidade sofresse do próprio fenômeno que ela estuda. Então, a exigência de comunicação, ou seja, de uma quebra da barreira necessária entre sociedade e universidade, como condição para o pensamento, parece ser a solução para muitos, para a sociedade. Na verdade, é a destruição dela. Que a gente fique com essa reflexão em mente, então, e que a universidade consiga esclarecer as ideias e caminhar nesse sentido que a gente conversou aqui no Diálogos. Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Esta é mais uma edição especial da série Intercom. Acompanhe a programação da TV Unesp também em nosso site. Participe desse programa e comente. Até semana que vem. O Diálogos de hoje fica por aqui.